O lançamento foi realizado neste evento na noite desta terça-feira com a presença de associados, amantes das caminhadas e corridas e convidados. A Corpata é uma entidade que procura promover atividades na comunidade local. A Corpata é uma associação que existe há 15 anos, ela é sem fins lucrativos e ela busca sempre trazer qualidade de vida à comunidade. A entidade também tem projetos sociais. A gente promove, além da corrida de rua, a gente tem projetos sociais que são voltados a diversos públicos, inclusive crianças e acolhidos. Então tem uma abrangência bem legal na sociedade. A quarta corrida da Corpata já tem data marcada. Será no próximo dia 13 de novembro deste ano, com início às 6h30 da manhã. A largada será de fronte à empresa Rosimbo Peças na Avenida Tupi. A quarta corrida da Corpata pretende receber mil corredores em duas distâncias, 5 e 15 quilômetros. Para os 5 quilômetros, começa em 16 anos. E para os 15 quilômetros, tem que ter 18 anos para inscrição. E aí a idade máxima? Aí não tem teto. Inclusive, fica aqui um detalhe, que vai ser premiado o atleta com maior idade. Pode ser em qualquer categoria. Inscrito com maior idade. As inscrições devem ser feitas online e o custo será menor para quem se inscrever primeiro. As inscrições são feitas diretamente no site da Ticket Sports, que vai ser disponibilizado nas redes sociais. E tem custo? Como é que funciona? O custo é por lote. Lá no site você vai ter os lotes e a cada data tem um custo. Claro, mais próximo da prova, um pouquinho mais caro. Então aproveita enquanto o preço está mais baixo.